Pará, pará, pará E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar noidinha Noidinha dentro da roupa E quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar na sua mente Doidinha tá subindo Aconteceu o acasero O dia tá esquentando Só vai dar eu e você A gente tão passeio Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Oh, desgraça Venha, senhora, porra Me levando seu mês Eu não pigo, meu filho Já estouro É garoto, meu filho E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar noidinha Oidinha dentro da roupa Enquanto eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar na sua mente Oidinha tá subindo Acabeça enlouquecendo O dia tá esquentando Só vai dar eu e você Filma essa gostosa Galão ao vivo Galão ao vivo